Não ofendi em nenhum momento, eu não tenho nenhuma forma de preconceito, nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade. E eu disse isso a ele, com respeito, não o ataquei. Não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele. Em questão aberta. Agora, o outro ponto. O senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascivia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores. E ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alucção. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, o senhor tem o barba, é um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis. E, doutor Enéas... Eu termino já. Por favor, o seu tempo já terminou. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor, de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, que é de uma libertinagem. Muito obrigado, doutor Enéas.